Esse novo governo até agora não apresentou uma única proposta, aliás não fala uma única frase sobre a questão do emprego, não toca nesse assunto. O que eles falam? Falam de reforma da Previdência, aí atendendo ao tal mercado, uma reforma onde eles propõem introduzir o sistema de capitalização, que obviamente vai excluir milhões de brasileiros desse sistema, porque uma população com tal nível de pobreza não consegue poupar absolutamente nada para fazer a sua própria Previdência. Uma proposta em que se propõe retirar direitos dos trabalhadores rurais, dos professores, professoras, enfim, de todos aqueles que hoje têm uma condição de aposentadoria. Uma proposta que nós sabemos vai retardar a aposentadoria e reduzir o seu valor para a maioria dos que vão se aposentar. Também eles falam numa reforma trabalhista, uma reforma trabalhista onde se propõe acabar com os direitos, deixar o trabalhador apenas o seu salário. A carteira verde e amarela, onde o trabalhador brasileiro vai ter a anotação do seu salário e sabe Deus que direitos vão sobrar para que ele possa ter uma qualidade de emprego. Ou seja, na prática, é legalizar o trabalho que hoje é feito sem registro em carteira. Então, esse trabalho, essa forma de trabalho teria uma nova legislação que seria a carteira verde e amarela. A terceira coisa que estão cansando de falar é sobre privatizações. A entrega das nossas empresas que mobilizam o desenvolvimento nacional. A Eletrobras, a Petrobras, agora já falam em privatizar o Banco do Brasil, privatizar a Caixa Econômica Federal, privatizar o BNDES. E agora falam, vamos abrir a caixa preta do BNDES. Ora, o BNDES já foi investigado aqui, nesses últimos anos, por duas CPIs. Investigado pelo Ministério Público, investigado pela Polícia Federal. E até agora, não encontraram um único indício de qualquer uma, qualquer irregularidade na atuação desse banco. Aliás, quero registrar a resposta do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, no jornal Estado de São Paulo, às acusações de Caixa Preta. Leiam essas respostas publicadas no último sábado, que é muito esclarecedor de como funcionava o BNDES. Mas tudo bem, façam a perseguição. Querem perseguir aos funcionários do BNDES, querem perseguir aos professores que dão as suas aulas, aprovando aqui o que eles chamam de escola sem partido, mas que, na verdade, é a lei da mordaça que busca impedir a liberdade de cátedra nesse país, que busca confrontar o direito dos professores darem as suas aulas e debaterem com os seus alunos. Porque, evidentemente, tal tipo de programa só encontra respaldo através da repressão.